Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central. Multa o Bradesco em mais de 92 milhões. E pede regularização do Bradesco, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Central deu uma multa no Bradesco, veja. Banco Central multa Bradesco em 92,2 milhões e solicita aprimoramento em operações de câmbio. Pois é, temos uma nota, vamos a ela então. O Banco Central e o Bradesco assinaram um termo de compromisso na última sexta-feira, dia 29 de maio, que prevê o aprimoramento pelo Banco Privado de procedimentos relativos à operação de câmbio. Com o termo, a instituição também foi multada em 92,2 milhões. A autarquia aplicou ainda multas de 350 mil em oito funcionários do Bradesco. Os valores devem ser pagos em até 30 dias. Olha que babado, hein? Olha que situação que o Bradesco ficou, hein? Olha a situação. Vamos continuar vendo a nota. O termo de compromisso prevê a cessação e a correção de ocorrências relatadas em um processo envolvendo o Bradesco, que tramitava dentro do Banco Central. Com a assinatura do termo, que tem prazo de 19 meses, um processo administrativo sancionado contra o Bradesco foi suspenso dentro do Banco Central, caso o banco não cumpra o que foi acertado no termo de compromisso. Ele poderá sofrer medidas administrativas e judiciais e o processo sancionador irá prosseguir. Pelo termo de compromisso, o Bradesco terá de aprimorar seus procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O banco terá ainda de implementar um plano relativo a isso após a aprovação pelo Banco Central. Além disso, o Bradesco terá de comunicar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, nos termos da regulamentação editada pelo Banco Central, movimentações atípicas de recursos na forma da lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. A lei em questão trata dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direito e valores, além da prevenção à utilização do sistema financeiro para atos ilícitos. Conforme o termo de compromisso, o Bradesco obriga-se a aprimorar os seus procedimentos relativos a operações de câmbio, no tocante à comprovação do domicílio no exterior dos beneficiários das remessas de recursos e abster-se de deixar de verificar a regularidade das operações de câmbio em situações similares à relatada no PE 166-266. O processo citado é o que motivou o termo de compromisso. Não há detalhes no termo sobre as situações. Bem, gente, é uma situação referente a câmbio, o Bradesco teve aí uma multa pesada e seis funcionários conforme nota da imprensa, tá? Eu vou deixar aqui a matéria na íntegra para vocês aqui embaixo do vídeo, para vocês poderem ler completa a matéria. No entanto, o Bradesco agora tem 30 dias para tomar as providências e regularizar sua situação junto ao Banco Central, senão a paulada será grande, né? 92,2 milhões e mais seis funcionários que terão que pagar também uma multa aí para o Banco Central, viu? Então tá aí para vocês a nota referente à situação do Bradesco câmbio aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.